Chefe Marcão, estamos de volta pra turma aí com mais um Minuto Marquise, inédito, exclusivo. Mais um. E você se lembra do nosso Lula Adorê? Lembro, Alexandre. Rapaz, ele fez o maior sucesso no YouTube e, claro, também nas redes sociais. Que isso, é mesmo? Verdade. Vamos aproveitar e dar um molho pra essa Lula Adorê? Vamos, um molho simplesinho pra acompanhar ela, a galera faz com o pé nas costas. É isso aí, roda a vinheta. Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. Chefe, a galera quiser relembrar o passo a passo e como preparar a Lula Adorê, é só acessar aqui e rever os melhores momentos desta receita sensacional. E agora, pro nosso molho, o que nós vamos precisar? Alexandre, maionese, ketchup, salsa, cebolinha, conhaque, sal e pimenta a gosto. O conhaque é pra dar um tomada enquanto tá fazendo? Não, não, só pra dar um saborzinho no nosso molho, mas se quiser, vai ter que comprar a garrafa, dá pra tomar uma. Só não pode dirigir. Mas vamos lá, qual que é o passo a passo pra gente poder preparar o nosso molho? Chane, a gente só precisa de um bol. Bol é tigela, tá, amigo? Colocar um tanto de maionese que você queira fazer de molho, dependendo da quantidade de Lula que você for fazer. E a proporção de ketchup é a gosto. Mais vermelho ou menos vermelho. E vamos misturando até chegar na cor que a gente queira. Tá pronto, Rosê. Agora, pra gente fazer um pouquinho diferente, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de conhaque. E vamos temperar esse molho com sal, pimenta do reino moída a gosto, claro, salsa picada e cebolinha. Acabou. Só isso. Molho frio pra misturar na hora e dá-lhe Lula. Molho rosê, todo mundo faz, mas esse aqui é de chefe, certo? É, tem um toquezinho a mais. É isso aí. Todos os ingredientes. E o jeito certo de fazer o molho pra Lula dorê está na descrição desse vídeo. Aproveite, curta o nosso trabalho e compartilhe em suas redes sociais. Não é isso, chefe? É isso, Alexandre. Curte lá. E se a galera quiser pedir marquise em casa, como faz? Só pedindo alacarte que a gente entrega. Nós voltamos a qualquer momento com mais uma edição do Minuto Marquise, inédita e exclusiva aqui em nosso canal no YouTube. Valeu, chefe. Valeu, Alexandre.